Se diz ainda que as universidades têm que ser alteradas nas suas formas de financiamento porque nós servimos à elite. Aqui, de novo, basta não brigar com os números. Num levantamento feito pela própria Andifes para o ano de 2018, ficou evidenciado que 70,2% dos estudantes das universidades federais brasileiras são estudantes de baixa renda com uma renda per capita abaixo de 1,5 salário mínimo. Aonde que isso é a universidade da elite? A nossa universidade tem a cara do povo brasileiro cada vez mais e é assim que ela tem que ser. E é assim que temos que continuar a ser.